Hoje vamos preparar uma sobremesa sem leite condensado, sem creme de leite e que não vai na geladeira. Fácil, rápida e muito saborosa. Para isso vamos adicionar no liquidificador duas xícaras de água bem gelada, duas xícaras de leite em pó e a xícara que eu estou usando é de 200 ml, ok? Vamos precisar também de um sachê de suco sabor maracujá. Agora, inicialmente vamos adicionar a metade, tampar o liquidificador e liquidificar por 2 minutos. Pessoal, faça essa sobremesa aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Fica realmente muito gostosa. Desse ponto em diante, com o auxílio de uma espátula ou de uma colher, vamos limpar as bordas do copo do liquidificador desta forma. Após isso, vamos acrescentar o restante do suco e liquidificar por mais 1 minuto. Meus amores, já me contem aqui nos comentários de qual cidade você está falando para que eu possa saber e te mandar um beijo especial. E esse é o ponto ideal. Veja que fica bem consistente. Agora vamos transferir para um refratário para dar seguimento à nossa receita. Pessoal, essa sobremesa é ótima para você servir para a família e para aquelas visitas que chegam na sua casa de última hora e você não tem nada para servir, é perfeita. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês preferirem, já pode servir assim, que é uma delícia. Mas para ficar ainda melhor, vamos partir ao meio um maracujá. E aqui o meu maracujá eu deixei na geladeira por aproximadamente 30 minutos, tá? Como não vai na geladeira, o ideal é você adicionar tudo gelado. Vamos adicionar a metade no nosso creme, misturar muito bem e está pronta a nossa sobremesa. É só servir. E o super beijo de hoje é para a nossa seguidora Adriana Garcia Leal da cidade de São Paulo, capital e para todos os nossos seguidores do estado de São Paulo. Um super beijo também para o nosso seguidor José Luiz da Silva da cidade de João Pessoa e para todos os nossos seguidores do estado da Paraíba. Eu fico feliz que vocês estejam gostando das nossas receitas. E para essa sobremesa ficar ainda mais gostosa, vamos fazer uma simples decoração por cima. Vamos adicionar um pouco de polpa de maracujá, assim como estou fazendo. Mas é opcional, tá? Meus amores, só faço na minha casa de vocês e depois me conta aqui nos comentários o que acharam. Eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um grande abraço para todos que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!